Crisma, o sacramento da maturidade cristã. A Crisma reafirma em nós a graça do batismo, como um chamado para confirmá-lo. Com o batismo, nos tornamos novas criaturas. Com a Crisma, o Espírito Santo nos aproxima ainda mais de Cristo e da Igreja através de seus dons. Sabedoria, ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Sem a Crisma, o batismo ainda é válido e eficaz, mas a iniciação cristã permanece inacabada. No Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito Santo seria dado ao Messias e a todo o povo de Israel. A descida do Espírito Santo sobre Jesus após seu batismo no Rio Jordão indicava que ele era o Messias. Os apóstolos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes e, a partir daquele momento, colocaram suas mãos sobre os recém-batizados, para invocá-lo sobre eles. A Igreja identifica esse gesto como a origem do sacramento da Crisma. E por esse motivo, o celebrante da Crisma é sempre o bispo ou seu delegado. Até o século V, a confirmação era celebrada juntamente com o batismo. Como a tradição de batizar crianças tornou-se mais popular, no Ocidente, os dois sacramentos foram separados. A Crisma foi transferida para a Idade do Discernimento por volta dos 12 anos. Esse sacramento é chamado de confirmação porque confirma e reforça a graça batismal. Mas ficou popularmente conhecido como Crisma devido ao Crisma, que é o nome do óleo utilizado no sacramento. O coração do sacramento é a unção da testa de quem está sendo crismado com o óleo crismal e a imposição de mãos enquanto a fórmula é recitada. Recebe, por este sinal, o Espírito Santo, dom de Deus. O Crisma é um óleo perfumado que cada bispo consagra para a sua diocese, na quinta-feira santa de cada ano. De acordo com o Antigo Testamento, era usado para consagrar reis, sacerdotes e profetas. E também os escudos que defendiam o povo de Deus e o tabernáculo. Atualmente é utilizado na Crisma na ordenação dos bispos e também para ungir o altar e as paredes quando se consagra uma igreja. A Crisma também nos torna soldados de Jesus. O Espírito Santo nos dá a força especial para darmos testemunho da fé. Isso foi simbolizado pelo ritual do tapa, um gesto inspirado nos militares. Antes da reforma litúrgica, embora alguns lugares ainda mantenham essa tradição, o bispo dava um leve tapa na bochecha dos crismandos, enviando-os para o mundo para lutarem pela fé. A Crisma, assim como o batismo, imprime um selo espiritual indelével na alma de um cristão. É por isso que só podemos recebê-lo uma vez em nossa vida.